É tão óbvio isso Que eu não sei como a gente não considerou antes É só a gente pensar Nas nossas lembranças mais significativas Todas elas estão atreladas A uma emoção muito forte, quer seja positivo ou negativo Então o aprendizado também Para ser significativo, ele tem que estar atrelado A uma emoção Então é Casar essas duas coisas foi algo essencial Então o que eu comecei a observar Quando eu comecei a estudar isso E perceber, eu vi o seguinte Que a história Quando eu conectava a história Com a música Eu tinha quase que passagem VIP para os sentimentos Da criança O que eu não conseguia Algumas técnicas Não conseguia, mas que levava um tempo Maior Com algumas outras técnicas Quando a gente conecta A história com a música É pluga É como se colocasse na tomada É muito interessante O que eu estou fazendo é que a história com a música É muito interessante Vamos lá.